A TV Carta Maior acompanhou nesta quinta-feira, 13 de novembro, em Porto Alegre, o seminário Democratização da Mídia. O encontro foi promovido pela Ajuris Altercom e coletivo Intervozes. Os participantes discutiram temas como a regulação, democracia, liberdade de expressão e a comunicação como direito humano fundamental. Quando você fala de regulação da comunicação, você está querendo garantir uma garantia que não existiu no Brasil ainda. É uma garantia da voz. E o interessante disso é que as pessoas precisam descobrir que elas têm voz. E que essa voz tem sido tolida. E é um direito? É claro que é um direito. Então é uma forma nova de falar a mesma coisa. Nós precisamos de mais vozes, mais oferta, mais gente falando. Garantir a liberdade de imprensa, sem nenhum tipo de discussão. Liberdade de imprensa deve ser mantida. Garantir as cotas regionais para que o Brasil possa se assistir. Nós não temos que ficar assistindo só o que é São Paulo, Rio, Brasília. O Brasil tem que se ver na televisão. Garantir produção nacional. Então, garantir uma complementaridade entre a televisão pública e a rádio pública, a televisão estatal e também a privada. Hoje, no Brasil, é um desequilíbrio. É fortemente privado. E fazer respeitar a Constituição no sentido de que a imprensa é livre para todo tipo de ação, mas precisa também respeitar o direito, a honra, a imagem, a inviabilidade do lar. Uma série de questões. É fazer o que o mundo inteiro democrático faz. E mais, entendendo que nós estamos num processo de convergência de mídia, onde as telecomunicações do lado podem engolir a radiodifusão, nós temos de aproveitar esse momento para um debate público, aberto e transparente na sociedade, com que faça com que nós tenhamos mais a partir de agora. Não menos. Que não sejam apenas os grandes que tenham, mas todos tenham o direito a se expressar e a se comunicar. Qual a importância do marco regulatório para a comunicação? Eu acho que nós precisamos criar meios, balizas, regras que contribuam para que a sociedade brasileira tenha acesso aos meios de comunicação. O direito à expressão, o direito à liberdade de expressão, é garantido em todas as constituições do mundo. É um princípio da Revolução Francesa. Está na Carta dos Direitos do Homem. Aqui no Brasil, três famílias controlam a mídia. Três famílias. Marinho, Frias e Mesquita. Eles têm o controle de 80% das informações que são distribuídas no país. O que precisa é encontrar mecanismos que não firam a democracia, não firam os direitos constituídos, mas que dê direito a mim, a você, a ele, de poder se expressar. De que forma essa regulamentação poderia favorecer os pequenos e médios produtores de comunicação e informação? Fundamentalmente, a gente tem que entender que a liberdade de imprensa não é apenas a liberdade das pessoas escolherem o que querem ler e assistir ou ouvir. Tem que ser também a liberdade das pessoas poderem imprimir, poderem se expressar, poderem constituir meios de comunicação que levem suas ideias à maior quantidade possível de pessoas. Para isso é fundamental que se quebrem as estruturas de monopólio que hoje fazem com que apenas os grandes grupos econômicos possam produzir informação. Para que a produção possa ser produzida pelos demais setores da sociedade, possa ser produzida também por grupos não monopolistas, é necessário regular. Regular quer dizer como é que o Estado age para garantir que o direito à liberdade de imprensa seja exercido pela mais ampla gama de pessoas e grupos possível. Oferecendo as condições materiais e jurídicas para que essa liberdade de imprensa possa efetivamente ser exercitada. Essa questão de uma certa confusão entre o que seria a regulamentação e a censura. O senhor poderia diferenciar um pouco isso? Isso é um modelo, acho que pode ser bem percebido. E é claro que esse debate vem à tona exatamente pela polêmica que tem em relação à regulação. Aqueles que não querem a regulação, ou não querem nem o debate em relação a isso, usam a possibilidade de se transformar num instrumento de censura, esse mecanismo, para não discutir o assunto. Mas, conforme os próprios palestrantes abordaram, existem experiências de outros países, inclusive dos Estados Unidos, de existir regulação. Sem contudo, não se pode dizer que naquele país a imprensa é censurada, ao contrário. Um dos símbolos daquela sociedade é exatamente a sua imprensa livre. E, nesse aspecto, penso que o evento está sendo muito feliz na forma com que está sendo tratado esse assunto. E, sobretudo, pelo fato de estar sendo tratado esse assunto. Acho que isso, mais cedo ou mais tarde, a sociedade tem que enfrentar, ele é necessário. A nossa democracia tem que andar, ela tem que se efetivar, ela tem que se concretizar. O acesso à informação tem que ser universal, toda a sociedade tem que ter esse acesso. E eu acho que isso que é o mais importante que nós estamos tratando aqui. Os vídeos com os principais trechos das palestras serão disponibilizados nos próximos dias no site da Agência Carta Maior. Legenda Adriana Zanotto